Música Número de desemprego hoje, também o governo, se do que a política nebe dia, que usa recurso humano e a Timor-Leste. Hareba número de desemprego nebema continua, aumenta loron-baloron. No tempo, cada reunião no Portugal se deporte até Timor-Lanbarat. Fila-mai, não é número de desemprego se aumenta para o bebê. Tuir, academista, Universidade Nacional Timor-Lorçai, antero bendito. Falta política nebe dia, ou se governo, atuja de dia, que recurso humano nebe irá, não é resulta número de desemprego continua a aumentar. E está falta de imaginação. Também tem plano estratégico, ser nebe, ligado, né? Plano estratégico, ser nebe, baseia para consultores, ser nebe, mas lá os planos de ida nebe, que é gênue, loros, maiús de cidadãos, ser nebe. Movimentos sociais, comunidades, ser nebe, maioria, Timor, em serviço de agricultura. Então, dá para o problema, ser nebe, loros, e está antecipando a década de liubar. Agora, nebele, desemprego, nebele aumenta quando sistema de educação, nebele, nebele, Timor, nebele, corresponde para a situação valo, nebele, tem necessidades econômicas, sociais, Timor, naturalmente, mas quando remate a escola da Roma, nebele integra, falha, O setor da agricultura tem que buscar emprego, além de ser fontes da vida, vai ser quando ser real e economia ser. O setor da agricultura, não é o setor da agricultura, não é a conta, não é o emprego vai ser. Mas a maioria dos cidadãos é autoemprego, não é o setor da agricultura. Mas o setor da agricultura é abandonado. A maioria dos cidadãos é abandonado. e ter professores de ensino pré-escolares. Legenda Adriana Zanotto